Virgem de Nazaré Luz que nos guia Ave Maria Ave Maria Virgem de Nazaré Mãe carinhosa Oscula a nossa fronte Generosa Virgem de Nazaré Luz que nos guia Ave Maria Ave Maria Virgem de Nazaré Graça e poder Livra o mundo Do sofrer Virgem de Nazaré Luz que nos guia Ave Maria Ave Maria Ave Maria Virgem de Nazaré Força e esperança Força e esperança Alcança-nos de Deus Paz e esperança Paz e esperança Paz e esperança Virgem de Nazaré Luz que nos guia Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria